Real nigga não dorme, old days to work Tô na fia com homie, vou quer fazer mais money Real nigga não dorme, old days to work Tô na fia com homie, vou quer fazer mais money Se eu não bater, meus nigga vão bater E tanto foco, nigga tão a ver Pus a minha alma nos vestes, pus a minha mama nos terços Nigga sou tão preocupado com minha desistência Nigga, se eu não paro não, vou morrer a tentar Que não apoio no princípio, não apoio também Pro me cansei, depois não dizer que não avisei Já estou aburrado, meu flow tá bem suado Minha mãe só me tem